ir a patrocinar o Fluminense? Aí tem que se entender o que alguns clubes não entendem, o seu tamanho atual, que é a nossa discussão aqui. Não adianta eu querer 100 milhões, se eu só consigo 20. Não, 20 não pode, o Fluminense merece 100. Fica sem os 20, sem os 100. Pode seguir. Esse é o problema dos 20. Os caras acham que o clube deles é o Barcelona e o Real Madrid. Exatamente. E aí eles querem se comparar, desculpa, o Fluminense quer se comparar ao Flamengo. Ah, mas o Flamengo tem um patrocínio da Carabal que deu 190 milhões e 6 anos. O Fluminense também tem que ter. Não, não tem que ter. Não tem o tamanho da torcida, não tem o tamanho de exposição de mídia, não tem o tamanho de elenco hoje. Então, ele tem que ser menor o patrocínio. Mas o dirigente não aceita, porque ele é cobrado por uma série de conselheiros que não tem nenhum compromisso, mas são aqueles conetreos que enchem o saco do presidente e encheram para demitir esse vice-presidente, para tirá-lo, porque ele é um cargo que ele é colocado pelo presidente, que vai acumular, inclusive, o Pedro Abad, que está sendo pressionado, porque não é um cara de pulso firme, tanto que na conversa, no desembarque, quem foi? Foi o Abel. Ele só, oh, oh, isso aqui, ah, é você. E saiu fora, não ficou ali no tete-a-tete, não foi para a conversa. Então, assim, ele está sendo pressionado. Agora, é um problema, gente, que vem desde a gestão passada. Na segunda gestão, talvez no Brasil, poucos, poucos dirigentes consigam fazer uma segunda gestão tão boa quanto foi a primeira. O Peter Sins fez uma primeira gestão muito boa e uma segunda péssima. Roberto no Vasco, a primeira muito boa e uma segunda péssima. Vamos ver o presidente do Flamengo, por exemplo, que está na segunda. Não, é isso. Eu acho que o problema dos...